Diga que valeu! Bom, nós estamos aqui com o Mocim Malacarne, que está fazendo a inscrição dele para se apresentar no programa do Jô Soares. Ele quer se apresentar, declamando duas poesias interessantes. Vamos lá com o Mocim Malacarne, reside em Vila Capixaba, Cariacica e Espírito Santo. Meu nome é Mocim Malacarne. Meu nome é Mocim Malacarne, nasci em São Domingo do Norte, distrito de Colatino, hoje município independente. Sua idade? 71 anos. 71 anos. Fala aí Mocim, você é um poeta? Me chama repentista, mas propriamente não sou. Sou poeta, trovador, autodidata. Não é o que fala, é documento. Documento. Então tá. Quais são as duas poesias que você quer apresentar no programa do Jô? Primeiramente é a viagem imaginária, que é a história de o que é um peido. É de dez pessoas de profissões diferentes e analisar o que é um peido. Em um trem viajar dez pessoas, dez passageiros, são eles. Um cachê viajante, um padre, motorista, um médico, um cantor romântico, um cantor popular, um poeta, um advogado, um marinheiro e um telegrafista. No trajeto de viagem, o cachê viajante soltou um peido. Simplesmente peitou. Foi proposto, então, que cada um analisasse o referido. Quem falou primeiro foi o médico. São objetos da fermentação intestinal. Diz o padre. Meus irmãos, isso é a fermentação do feijão que ele subiu ao céu. Diz o motorista. É a combustão da gasolina saindo pelo campo de escapamento. Diz o cantor popular. Diz o cantor romântico. É a voz do artista empolgando o auditório. Diz o poeta. Sou suspiro que paga o coração através do cu. Por engano. Diz o advogado. Sou suspiro de alívio de um réu liberdade. Diz o marinheiro. É a voz do canhão impondo pela liberdade democrática. E finalmente falou o telegrafista. É o aviso, gente, da merda que vem chegando. Acabou. Muito bem. Tá certo. Então tá. Agora você quer a outra poesia sobre o soldado cu, né? Como é que é a história do soldado cu? O soldado cu é que no Japão tudo é nome esquisito, né? Murasaki, Kitazaburo, Nakata, Tretzaki. Então a mãe no Japão... Como é que é? Atrás do saco? É, eu que falo. A mãe no Japão teve a criança e achou bonito botar o nome do criante cu. Partiu o menino com o nome de cu. Então vai. A história do soldado do cu. Foi numa tarde sombria, na aldeia de jambu, um pequeno ser nascia com lindo nome de cu. Há seis meses estava andando, há sete anos estava lendo. Sempre espessadio, assim cuia crescendo. Se havia festa na aldeia, alguns soltavam balões. O cu, pra fazer grandeza, começava a soltar rojões. Aos oito anos de idade, na escola militar, descido numa linda farda, o cu começou a brilhar. Aos trinta anos de idade, o cu foi condecorado. Todo o Japão dizia, o cu vale em soldado. Numa briga lá, numa batalha trocada, na aldeia de jambu, veio uma bala perdida, entrou no olho do cu. Para os japoneses, foi uma mágoa verdadeira. Vendo o general morto, cobriram o cu com a bandeira. Então, a mãe tristonha, na aldeia de jambu, vende seu filho morto, gritou desesperada, Perdiu o meu cu. E o capitão fumachou, com toda a solenidade, botou a vela no olho do cu. Quem gostou dessa parada, e esse gostoso vai e vem, é só pegar uma vela e enfiar no cu também. Muito bem. Então tá, aí moça, então você quer se apresentar no programa do Jô? Perfeito. Havendo possibilidade, estarei de corpo e alma. É, você tem outras piadas também pra acertar. Então vai a... A do Zé também, né? A festa do Zé. Como é que é a festa do Zé? Fala só mais ou menos, é do casamento, tá? Como é que é a do casamento? É, o casamento. Se a gente casou, eu vou explicar logo, que mandou a mulher se virar. O casamento. Diga que valeu! Um beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, tudo bem apaixonado por você. Na terceira noite, coitada, a esposa desesperada, detou-se na cama nua e ele olhando nela, virou-se para a janela e ficou olhando a lua. Quando já era madrugada, quando já era madrugada, a esposa mais desesperada começou a se vestir e ele ainda deitado no cobertor enrolado e perguntou, meu bem, você vai sair? E ela, louca da vida, em seus brilhos, ofendida, respondeu-lhe, ou você acha, algum homem na cidade, que me maça essa vontade, que você não é macho. Ele, todo sonolento, se eu me não constrangimento, disse, escuta, meu bem, se me amas, queridinha, faça mais uma forcinha e traga-o para mim também. Fala o telefone seu para poder Jô Soares entrar em contato com você. Já quantas vezes eu dei? Meu telefone é 9871... O que é? Fala, faz, vai. 9871-1341. E 27 é o DDD? E 27 é o DDD. Então repete de novo. O meu telefone é 027, que é o código, meu número, 9871-1341. Então tá, então nós estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, promovendo a candidatura de Moacir Malacarne para se apresentar no programa do Jô Soares. Então o Moacir mesmo está falando qualquer coisa, né Moacir, pode entrar em contato comigo também, não é isso? É, qualquer interesse, qualquer coisa, entre em comunicação com o Clério e a Borja. Tá bom. Então, Clério e o Borja é 027-9257-8253. Nós estamos aqui promovendo essa candidatura de Moacir Malacarne no Jô Soares. É isso aí, Moacir. Já pensou? Felicidades, hein? Então tá, dá um tchau aí pro Jô e tchau pra turma do Jô. Aguarda, até a próxima. Até a próxima. Tá bom, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o capitão Fumachú, com toda a selenidade, o capitão Fumachú botou uma vela no olho do cu. Quem gostou dessa parada, desse gostoso vai e vem, é só pegar uma vela e enfiar no cu também. Muito bem, Deus é bom. Agora não errei não. Agora não errei ou não, tá certo. Então aí tá aí Mocim Malacalho fazendo essa apresentação. Muito bem. Para os jovens e para os adores, em que aprender a virtude, honrar a pátria querida, conservarei a saúde para ser útil na vida. Obrigado. Fica que valeu! Música 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 Música